Em 2006, embarcamos numa ideia ousada que era atender financeiramente e de forma humanizada o segmento de transportes, com uma verdade no coração, que o cooperativismo poderia transformar o mundo. No mesmo ano, juntos com o sistema Unicred, iniciamos a jornada Transpocred, com 23 sócios fundadores e o seguinte slogan, o cofre forte do transportador. Abraçamos o cooperativismo de crédito para o segmento dos transportes e áreas relacionadas. Em 2008, com apenas dois anos de vida, já éramos quatro unidades de atendimento, abraçados ao sistema Secred. 2010 foi um ano de resultados positivos, de distribuição das sobras e de mais uma nova unidade. Com persistência, vimos que vale a pena e que tudo é possível quando se tem união. Em 2016, nove unidades de atendimento já embarcavam com a gente. Em 2017, foi o ano do projeto de expansão, chegando ao Rio Grande do Sul com a incorporação da Transpocred. O modelo Disney de excelência foi nosso combustível inspirador. Com isso, definimos triplicar nossa atuação e chegar em 33 unidades de atendimento até 2020. Iniciamos 2018 com força total no projeto de expansão, com o nosso propósito de servir para transformar vidas, inaugurando mais seis unidades de atendimento, inclusive no estado do Paraná. E a marca do sistema Secred mudou. Agora somos o sistema Ailos Transpocred. Para quem é do mundo do transporte, a melhor entrega financeira. Acesse o sistema Ailos Transpocred. Acesse o sistema Ailos Transpocred. Acesse o sistema Ailos Transpocred. Acesse o sistema Ailos Transpocred.